Osório com vocês, Marcos e Beluti! 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 Tô namorando todo mundo Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Sou um porcento Quem tá feliz é eu, Soria Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de véspera se apaixonar Eu mando flores, chocolate e cartão O meu problema sempre foi ter grande Eu nem rio no outro dia no estilo do amor No meio, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia e eu soltar o seu beijo Pra tudo tornar as iguais Tô namorando todo mundo Nome 39% anjo Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Nome 39% anjo Mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo E ela gostam E ela gostam E ela gostam E ela gostam Oh, 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 oh Que tá saindo o terceiro Para as obras da vida morar Tá quase fazendo as malas Vai tentar a vida e não ir embora Seria errada e pouco Mas eu tô sabendo que você só quer Foge com a gente, vai, vai E entra, pode na verdade Da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou e ver se consegue E seguir esse seu caminho E tentar me deixar sozinho Vai sentir a queda e a falta de um grande amor Pois é, parar de estar na trave Enquanto eu sempre me mascarar Desculpa, se eu se acolher Isso não é legal pra uma mulher Feliz gente, eu peço em 23 Pois é, por mais que escondam seus lanceios Tá deixando a furada e os devaneios Sua boca diz, não quero e meu ovo diz Duvido, duvido, duvido E inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me namorar Tá quase fazendo as malas Vai tentar a vida e não ir embora Seria errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir Fude de mim E então Pode na verdade Da felicidade Vai tentar te convencer Que acabou E ver se consegue Segue esse seu caminho E tentar me deixar sozinho E vai sentir a queda e a falta de um grande amor Então Pode na verdade Pode na felicidade Vai tentar te convencer Que acabou E ver se consegue Sai esse seu caminho E tentar me deixar sozinho E vai sentir a queda e a falta de um grande amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pois é Caramba Essa aqui tem mais ou menos uns 11 anos com marca de melute Quem sabe canta assim, ó Não vou negar, sofrí demais quando você me deu Mais um tempo, passo um... Alô, galera do fundão, e aí? Mudei os cancetes Sai pra malata É a volta por cima onde eu te mostrei Minha nova namorada Vai, vai, vai Vai, penso que eu ia passar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra morrar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra morrar Não vou negar, sofrí demais quando você me deu Fora Faz o tempo Passou no giro O mundo é uma cola Mudei Por meus conceitos Eu me valorezei Saí pra balada Eu me libertei Eu ia voltar por cima E eu te mostrei Minha balada é a morada Eu sou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar Quem sabe canta com a gente, né? Eu sou Que eu ia morrer De amor Ah Eu sou Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor E eu ia pedir Pra voltar Obrigado, Osório Boa noite, Osório Osório Osório, que prazer Estar aqui pela primeira vez Numa data tão importante Do aniversário da cidade Encontrar tanta gente E encontrar tanta gente Não dá pra ver o fim disso Obrigado, obrigado, obrigado Pela presença, Osório A gente promete atribuir Todo esse carinho Tentando fazer com que Essa noite Se torne uma noite Inesquecível Pra cada um de vocês Uma boa noite Pra galera do fundão Alô, galera do fundão Boa noite Boa noite Pra toda essa galera Do meio Mas eu não falei De vocês ainda Vocês estão muito ansiosos Calma Eu falei do fundão O meio já tava levantando a mão Eu falei do meio A galera da frente Já tava levantando a mão Boa noite Galera da frente O pessoal que tá O camarote Do nosso lado direito Boa noite O pessoal que tá Nos prédios O pessoal que tá Na fila do banheiro Boa noite pra vocês também Esse lado esquerdo Aqui é o nosso Boa noite Muito obrigado Pelo carinho Pela presença E agradecer também Pelo convite De estarmos Nessa festa incrível 165 anos De ozônia Não é pra qualquer um E uma festa linda dessa Não é pra qualquer um também Vamos festar essa morte Osório É isso aí É o seguinte Osório Desde o começo Até o fim Lado esquerdo Lado direito Vamos começar esse show Com o pé esquerdo É o seguinte Joga as suas mãos pro céu Vamos começar Osório Joga as suas mãos pro céu Vai Só quem tá feliz Não grita Não Você tem vontade Sonhos e manias Tão diferentes das minhas E o normal É mesmo duvidar Você curte a luz do sol E eu na lua E quando tá dormindo Eu tô na lua E quem vê Diz que não vai durar Vem! O estranho É que eu vou Tão feliz Vai Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar Vem você É o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar Você tem vontade Sonhos e manias Tão diferentes das minhas E o normal É mesmo duvidar Você curte a luz do sol E eu na lua E quando tá dormindo Eu tô na lua E quem vê Diz que não vai durar O estranho É que eu tô Eu tô tão feliz Diz que você é o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar Diz que você é o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar E se você topar E se você topar Mesmo sendo teu oposto Não faz mal, eu não desmoço a amar E se você não vai Os nossos defeitos vão se completar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanta força nesse amor Sabe quem se me desce? E é com o coração partido E hoje eu tô Solta a voz, Osório Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar No banho de rica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Mais bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser pior Se eu voltar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanta força nesse amor E é com o coração partido Que hoje eu tô Que hoje eu tô Que hoje eu tô de batida Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Tudo indica Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos E uma estrada Dois pés chutando latas Aí eles... Sem querer Eles tropençaram em você Você me beijou e eu voltei no espaço Com poeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei no espaço Com poeira da lua no sapato Obrigado Vai Meus pés estavam pulando calçadas Eu já vi, já respondi, mano Eu já vi, já mandei, vamos lá Já mandei, veja, ela nem viu Já mandei, veja, ela nem viu Só sai E uma estrada, dois pés jogando lá atrás E eles tropezarem em você Eles tropezarem em você Você me beijou e eu cortei o espaço Com cuirada, lua, nos sapatos Você me beijou e eu cortei o espaço Com cuirada, lua, nos sapatos Você me beijou e eu cortei o espaço Com cuirada, lua, nos sapatos Você me beijou e eu cortei o espaço Com cuirada, lua, nos sapatos Com cuirada, lua, nos sapatos Com cuirada, lua, nos sapatos Tá estranha, calada Nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo Nesse amor mínimo Dentro do seu coração Então pra... Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo Sou a tentativa de me amar direito Vai! Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso Numa modelada de solidão Só pra te avisar Que pare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso Numa modelada de solidão Ai, estranha, calada Já nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo Porque se há um milho Dentro do seu coração Então pra... Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo Sou a tentativa de me amar direito Oh! Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso Numa modelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso Numa modelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso Caramba, quem dorme? Só pra te avisar Só pra te avisar Prepare o coração Prepare o coração Que vai pagar o preço E aguentar o peso Numa modelada de solidão 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 Obrigado Osório Cadê o grito dos solteiros E das solteiras da noite? Mais uma vez apaixonado Esse é meu defeito Não consigo viver Sem o amor do peito Eu não tenho vocação Fui retinho Sou louco Balada Não é dispensa a saideira Mas quando tô com ela É serem minha sexta-feira Eu devo ser certinho Todo mundo achem nada Em ver cara de santinho Não vou ler o coração Joga, joga Vem com eu Vem tudo e vem Tô agarrado Sentido Pegado Sentido Tadado Tô muito bem Obrigado Vou sofrer Apaixonado Vem, tô livre Vem, tô agarrado Sentido Errado Sentido Tadado Vou muito Me obrigar Mais uma vez apaixonado Esse é meu defeito Não consigo viver Sem o amor do peito Eu toquei a vocação Pra dormir Sozinho Sou louco Muito bem Obrigado Tô sombrio Apaixonado Vem, tô livre Tô amado Sentido Errado Sentido Tô muito bem Obrigado Tô amado Muito bem Obrigado 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 Osório, eu quero pedir uma gentileza pra vocês A gente vai cantar uma música que eu tenho certeza Que todo mundo vai cantar forte junto com a gente E a gente quer postar nas nossas redes sociais nesse momento Quem tiver com o celular na mão, liga o flash Levanta a mão com o flash ligado Vamos iluminar a noite aqui de Osório Deixar muito bonito Liga o flash, liga o flash, liga o flash Canta junto com a gente Osório Tá lindo Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser esse ok E diz que se adiantou alguma coisa Procurar alívio passagem Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de bem Aí lembrou de mim não te liguei Aí lembrou de mim não te liguei Diz, 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 diz Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe o mesmo amor Aí você arruma o seu cabelo Quem é que tem amiga louca aqui em Osório? Não é pra ponta, não precisa que aguentar não Não precisa que aguentar não Ele se adiantou alguma coisa Procurar alívio passagem Eu já vi várias Beijar umas quatro Os caras tudo atrás de fantasia Não tem gosto de bem Aí lembrou de mim não tem jeito Aí lembrou de mim não tem jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta O que se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera E se você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta O que se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Muito obrigado, Osório! Osório, o negócio é o seguinte agora A gente num álbum anterior nós homenageamos vários artistas da música Zetaneja Que vieram antes da gente Nossas inspirações E a gente quer cantar pra vocês também Essa parte que nós gravamos E convidamos vocês a cantarem com a gente Porque tem muita música conhecida aqui nesse momento Já é só Assim, ó Hoje eu vim te procurar Eu vou Burke Vem falar Vem falar do meu amor Quero te dizer que eu Vem falar do meu amor Vem falar do meu amor Vem falar do meu amor Se você não tem saída Por que poder? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Dica se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Dica que tudo não é só de um sonho E o amor que te proponho É tudo pra te convencer Só vocês? Dica! Dica que tudo não é só de um sonho E o amor que te proponho É tudo pra te convencer 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 Ela jogou os meus sonhos E me pediu pra entender, encarar como a dor Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar Me disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Vem aos olhos! Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto achei? Já ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda me 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 Agora só vocês, como é que eu posso ser? Eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda me 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 Eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda me 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 Tinha um amor que morreu dentro dela Ainda me temi Temi Obrigado Arrepiatinho Ela tem a jeito lindo de me olhar nos olhos Me despecando sonhos Loucura, meu amor Ela tem a jeito tão simples de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Diz aí Nem Deus te espera E sabe se fazer como ninguém Deus te espera Vamos então Uma deusa, uma louca, uma feite, será quem? Quando vem da minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feite, será quem? Ela é demais Quando vem da minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feite, será? Ela é demais Ela é demais Quando vem da minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mas, mas, meu Deus, ela é demais 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 Eu quero esquecer Mas, meu Deus, ela é demais Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso loucar Deus me livre de amar Mas quero que eu amo Não posso loucar Deus me livre de amar Mas eu te amo Ah, como quero Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e descer O tempo passa Tentei te esquecer Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão sou teu Por mais que eu queira desvazar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Faço tempo e eu não esqueço de Galera eu achei mais ou menos A galera do fundo parecia estar animada Mas não estava né Galera no meio fingiu que cantou né Estou fazendo assim ó Galera da frente parece que estava no celular Barrone, se você então fosse dar uma nota para essa cantoria da galera Qual seria a nota que você dá para eles? Marcos, com certeza amiguinho, nota 4 para a galera Vocês tem que melhorar galera Melhorar É bom isso Dá mais uma chance para eles Marone Que bosta Tô chorando aqui Eu não esperava por essa também Entendeu? Vocês tem que melhorar galera Mais uma chance Mais uma vez galera Passa o tempo e eu não esqueço de Nossa Super Olha o bicho Essa galera cantando meu Com tudo isso Ao vivo às 8h19 A todo o Brasil Essa galera melhorou hein Marrone Agora foi melhor mesmo ou não? Com certeza Então eu acredito que se foi melhor com certeza A nota vai ser melhor agora Qual seria a nota da galera agora? Galera merece né? 5.7 agora Parabéns Orgulhoso de vocês De 0 a 10 né? Maravilhoso Vamos agora A outra parte Vocês gostam de modão né? Então nós vamos agora Na parte que mostra Separa os homens dos meninos Os homens dos menores Para 18 anos Aguarda Quem está feliz é a Soria Você me pega a carta Eu nunca mais te procuro E pra sempre deslizar Posso fazer sua vontade Atender esse pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de pata Elevo a carta Sentindo perfume Faz de prazer Com essa dor Que me bate Mato esse amor Oh, me mata Como um anjo Você apareceu na minha vida Oh, como um anjo Oh, como um anjo Oh, inocente, malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo os olhos E sermo só Você e eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu eu, eu questa lonte em estrada é ta vida Vou correr e não posso Na esperança de ser campeão Ao vencer no primeiro lugar Na esperança de ser campeão Ao vencer no primeiro lugar Mas o tempo, o tempo morre em esta data E o cantar de ser campeão Minhas listas escorreceram E o final da corrida chegou Doite de amor procurei Com a flor da noite em uma boate Aqui na zona azul A dor do amor é outro amor E a gente cura Vem curador desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agorizando No coral da aurora Os integrantes da vida doutora Se foram no mim E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinhos de novo Que estava com a flor da aurora Deusório Saí de que jeito? Eu venho de mais 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 Qual é o nome? Eu venho de mais A flor da noite em uma boate azul Eu venho de mais Mas bebo outra vez Se a casa ao precisar Por você não me arretendo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo É chamar e corre por você O amor é o baixo aberto Muito perto de um cerco Esperando alguém cair Miludir, se ferir Seu amor é deste jeito O banho Eu venho de mais Seu amor é o jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais E quem gostou faz barulho Eu podia entrar na sua mente pra fazer você trair Mas eu não E mesmo tá cavando por cima e um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar nessa situação Com seu coração em estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Mas nem vou te lembrar Senão fica mais fácil Não quero ser vivo na sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, que eu te espero Não quero ser vivo na sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, que eu te espero Eu vou me aproveitar na sua mente pra fazer você trair Mas eu não Não sei se eu vou tacar, não posso que um dia vai cair Mas eu não Não vou me aproveitar nessa situação Com seu coração em estado frágil Defeitos ele tem mais de um milhão Defeitos ele tem mais de um milhão Mas nem vou te lembrar Se não ficar mais fácil Não quero ser vivo na sua separação Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, que eu te espero Não quero ser vivo na sua separação Eu quero você, mas desse jeito não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, que eu te espero Eu quero você, mas desse jeito não Pra gente ficar vai ter que ser do zero Não demora não, que o tempo tá passando Vai lá, termina, que eu tô te esperando Não quero ser vivo na sua separação Eu quero você, eu te espero Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, que eu te espero Que tá, que tá ótimo Obrigado Lembra daquele caro Que te ofereceu no recreio Que te ofereceu no recreio Lembra daquele rapaz Que te ofereceu no recreio Aquele cara que te derruba na chuva Aquelas flores que beijavam no portão Que sempre vinha assinar no lugar Aquele cara que te derruba na chuva Aquele cara que te derruba na chuva Um sanguíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que estremia eu, te amo Nos paredes da escola Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te derruba na chuva Aquelas flores que beijavam no portão Que sempre vinha assinar no cartão Aquele cara que te derruba na chuva Aquele cara que te derruba na chuva Aquele cara que te derruba na chuva Osório canta com toda a força, vai! A-o-e-u Quando o tempo esperei atrás de cento Pra te mostrar que eu amo A CIDADE NO BRASIL Te dá seta e vê se não erra A estrada do meu coração vem direto E o amor dá com pressa E dessa vez, essa luz Tá fantasiada de algo a mais Ou é só mais promessória dessa Baseada em beijos reais É o que tava fugindo do amor Fui parar em você Meu destino tava distraído Não andam pra frente Olha só no que deu De frente com o seu Bateu De frente com o seu E agora com esta conta vem Coração não sabe o que aconteceu Não andam pra negar Sou seu Não andam pra negar que sou seu Quem tá feliz só joia Te tá fantasiada de algo a mais Ou é só mais promessória dessa Baseada em beijos reais Não andam pra negar que sou seu 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 Coração não sabe o que quer Não andam pra negar também Que sou seu Quem tá fantasiada de algo, Ai meu destino tá garantido de algo a mais Te perturba no domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria fédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar E se eu tivesse agora me deixando num barquinho no Caribe Poderia estar agora no motel me estando assim no mar Mas eu, eu, eu Poderia estar aqui, te preocupando no domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Chuar fora de sono, domingo de manhã Domingo em os olhos Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Alô galera do fundo! Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria fédio E se eu tivesse agora me deixando num barquinho no Caribe É que eu prefiro ouvir Pô, eu, 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 eu Eu prefiro estar aqui, te preocupando no domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz e só no domingo de manhã No domingo de manhã Eu prefiro estar aqui É que eu prefiro ouvir Sua voz e só no domingo de manhã No domingo de manhã No domingo de manhã No domingo de manhã Eu prefiro estar aqui Te preocupando No domingo de manhã No domingo de manhã Artistas novos e artistas mais antigos que estão com músicas estouradas do momento Essas não são nossas, mas a gente canta pra ainda dar mais força pra música setaneja Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundam pra baixo Já falei o que eu acho Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Tá sofrer No domingo de manhã Tá sofrer No domingo de manhã Tá sofrer No domingo de manhã Vai piorar Vai piorar Vai piorar Se não voltando inteiro pra mim Vai piorar Vai piorar Se não voltando inteiro pra mim Vai piorar demais Vai piorar demais Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente É só bebida quente Ou causa que o coração de amar Amor e raiva andam água barra Bota retrato se faz tudo que tem lá É o que tá tendo Pernasso que os amores me acordaram Tá doendo Ô sorteio Tá doendo Ai, que vontade Tá cana cheirando lá na parede Ô, baby Me atende Ai, que vontade Tá cana cheirando lá na parede Ai, que vontade Vai piorar Após os sinais Pernasso Pernasso Após os sinais Pernasso Pernasso É o que eu isco Quando eu ligo pra simparosalhão E quem gostou faz barulhão Isso não tá certo não, vocês só tão cantando essa parte aqui Tem que cantar essa agora aqui também, vai Eu sei que eu não posso ligar pra rejar, mas em seu coração prometeu nunca mais Que ela é, 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 que ela é Vocês tão me enganando, hein? E bateu na sala daquelas que o coração Isso é só lá no cartão, hein? 9925003 E olha o que caiu outra vez Que é outra vez Que é uma propriedade É muita raiva misturada com tristeza Olha o chorão lutando porra da mesa Ah, lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o chorão lutando porra da mesa Só você gritando e vai lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o chorão lutando porra da mesa Derrama, derrama a cerveja Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega e ainda tem lua Passa a noite toda lua E mais a luna cedo o sol E olha o que aconteceu Mas sem alguém igual eu A gente se entende assim Porque duas, dois, a gente tá sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se atenda A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim O Marco não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se atenda A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim O Marco não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se atenda A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Bom demais A gente quer cantar a nossa música Chamada Insubstituível também Aqui pra vocês Vamos lá Agora acorda com o despertador Com o novo elevol pra se aquecer Baixou o aplicativo pra buscar prazer Ele adora Sem nem que ser E a janta que eu fazia pra gente De vez em quando Em 30, 40 minutos Tô te entregando Incrível Como hoje em dia A gente é substituível Mas eu duvido Que o despertador vai te acontar com o peito Que servidor barato vai afastar os seus dedos Ainda não tem aplicativos Ainda não tem aplicativo pra achar a cor perfeitos Ainda não tem aplicativo pra achar a cor perfeitos Em restaurante que acerte o nosso tempo Mas eu duvido que o despertador vai te acontar com o peito Que sempre é tão barato, vai afastar os seus dedos Ainda não tem aplicativo pra achar o perfeito Tem restaurante que acerte o nosso tempero Agora toca com o espetáculo, com o meu irmão pra sim Baixou o aplicativo pra buscar prazer agora, sempre que ser E a janta que eu fazia pra gente de vez em quando Em 30, 40 minutos, tô te enfrentando Como hoje em dia a gente é substituível Mas eu duvido que o despertador vai te ajudar comigo Que sempre é tão barato, vai afastar os seus dedos Ainda não tem aplicativo pra achar o perfeito Tem restaurante que acerte o nosso tempero Mas eu duvido que o despertador vai te ajudar com o beijo E esse dedo barato vai afastar os seus dedos Mas ainda não tem aplicativo pra achar o perfeito Tem restaurante que acerte o nosso tempero Não tem aplicativo pra achar o perfeito Como o amor consegue ser E somente foi ver Obrigado! E somente foi o meu irmão pra achar o perfeito E somente foi o meu irmão pra achar o perfeito E somente foi o que necessari E somente foi o seu negócio E somente foi a me SPD E somente foi a me Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Agradecer Obrigado E aí E aí E aí